Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando abraço ela não me encaixou O ego dela não sei você Ela quase ficou entre você e eu Mas hoje eu se passe, só quase me canteou E pra te explicar, a distância não faz Eu tive que voltar daqui até partir Se Deus fez honrar de você Na temporada da casa dele